e piscou piscou se liga lá piscando tá piscando tá gravando bom dia boa tarde boa noite aí pessoal para todos certo mais um vídeo aí do Rodrigo Pet aí na entrega direto aqui de Pornamirim RN Rio Grande do Norte pessoal se liga no sol de lá pra cá o sol tá batendo aqui no meu olho aqui chega tá estralando de quente viu peraí vamos dar pra cá vamos ó churrasquinho ali a galera com um litão de cachaça ali tomando um cê é louco tio então pessoal tô aqui no centro de Pornamirim Ixi mano mas não pra mim o cara tava tindo tomado um ia todo torto ali na moto caindo ali mas desculpa já aí a parte é uma deficiência que ele tem aí né é nóis centrão de Pornamirim vim só ali deixar uma entrega ali daquele de jeito a jato né a entrega já foi entregue agora vamos voltar para a loja para pegar mais entrega pessoal finalzinho de tarde eu acho que já umas quatro horas vim quatro horas e alguma coisa vim mas o sol mano ótimo o sol é quente viu quente para dedéu vim ao do busão não ficar ligeiro aqui com o busão porque busão vocês estão ligado pessoal todo cuidado aí com esses motorista de busão aí ó porque senão eles atropelam vocês na hora daquele jeito ele nem pensa uma vez duas vezes não pensa nada só só mete por cima e já era vim ah na sombra aqui é bom demais sim só na sombrinha aqui do viaduto já vamos entrar aqui ó porque que esses carros estão devagarzinho será que os bonequeiros estão não pensei que os bonequeiros iam estar aqui entuando aí né sempre eles ficam aí ixi tomutuou aqui ó e agora olha o runeiro isso vai uno tiozinho é mais velho do que o uno agora vamos entrar aqui ó ligeiro e cuidado pessoal vocês que andam de moto aí pelo amor de deus tenham cuidado aí viu porque o trânsito é perigoso viu e principalmente aí alguns motorista aí e não tem noção de nada aí fica aí causando perigo caraca mano esse carro aí eu se liga tá fedendo viu será que tem o que dentro daquele saco parece que é esterco já vamos de gato né deixa eu ver tá limpo agora é só dar voltando aqui se tivesse o semáforo ali de batatinha ali que vocês já sabem né era um pulo viu mas não tem tem que ser assim mesmo fazer o que né peraí tu tu também ciclista fica aí vixe mano agora vamos de cara para o sol viu velho o sol aqui cê tá louco mano aqui em passamilho chove mas também quando dá para chover chove amanhã todinha quando é de tarde é o sol o sol rachando mas pra gente que anda de moto né mil vezes melhor o sol do que do que chuva viu nem se compara não estamos chegando pessoal vamos comigo aí até ali a loja bem aqui pertinho é santos reis próximo aqui do mercado novo mais preciso aí pessoal é na rua gente pode saber para dentro do carro aí real rações pessoal rua sadimentos a rua do hospital não tem erro fácil demais se liga pessoal no no canhão vai vender s xf ao ronco da bicho chega estremece viu agora nem feia não essa moto aí a molecha dos cachorros de feio moto grande parece um trator vixe mano eu ia trolar aqui esse essa rotatória zinho aqui mas o corolla só segurou tudo aí o da autoescola fala em autoescola pessoal já voltou aqui ó presta atenção autoescola já tá tudo funcionando aqui para o da mirim tudo não quase tudo né com horários reduzidos aí né vida aí a devido a pandemia do coronavírus estamos estamos vencendo mais uma mano quando eu fico de frente do sol aqui atrapalha vamos quantos minutos de 24 caramba é pertinho quatro minutinhos do centro para cá estamos quase chegando aqui na real real rações pessoal casa de ração e pet shop real rações tem de tudo pessoal de tudo em pet shop se você precisar aí de medicamento rações artigo também de caça e pesca né você que gosta de pegar aquele estilápia no domingueiro pãozol vara de pescar tudo pessoal tudo mesmo cola na real rações é bem aqui ó rua e enrolado os avistica isso não já dá por aqui ó mano é bom demais moto não é não ruas a de mendes próximo ao hospital regional de ocrais e o dantas cola aí ou liga né chama no zap a entrega pessoal aqui na moral mesmo é muito rápido viu você liga mano só dá tempo você desligar o telefone pessoal já a entrega já tá chegando é aqui ó bem facinho facinho você já vê logo ali em cima lá ó lá o namão lá ó real rações aqui ó se liga preste atenção dá um link aí ó chegamos fui foi